O secretário do Estado de Formação e Profissional do Emprego, Julião da Silva, já foi participado no programa TalkSoul e no Centro de Informação sobre o Impacto do Covid-19 ter essa semana. Julião já tem trabalhador na Antônio do Resin e na Austrália, mas remata no contrato do Fila-Mai Timor-Leste, incluindo trabalhador na Antônio do Grávida. A minha agora é um processo real, para depois arrucar a carta na Bahia e ter o Sr. Primeiro-Ministro, para não ter a aprovação, para ter problemas. A minha semana é bem, a minha nunca vai ter o Sr. Primeiro-Ministro. A minha resolução de direita, a relação com o Covid-19, e tem que haver um pouco antes, a equipe que a gente tem que ter integrados na crise, e tem que ter uma coisa, mas quando a gente tem que ter uma crise, 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 a gente tem que ter uma crise. A gente espera que ter um tempo para a gente, a gente tem que ter uma crise. O governo secolhado com a companhia de Irac e a Austrália, Coreia do Sul, que estende trabalhador de Irac e a Contrato, que tem que ter uma possibilidade de Fila-Mai Timor-Leste, com a pandemia de Covid-19. Daudaune, trabalhador Timor-Leste e a Austrália, Hamutuk Rihun Idaresin, No Korea do Sul, Rihun Ruaresin. Sidalia Fatima, Kerinu dos Santos, Jemen.